E fala aí galera de Deus, eu já estou aqui porque eu ganhei o coronel, eu já fiz aqui, vamos aqui, que eu ganhei ele, estou muito feliz hoje, ontem que eu ganhei ele, então vamos testar ele, então vamos testá-lo aqui, Ok, se ele, ele dá 500 de dano por uma bala, se ele acertar as duas ele dá mil, e o super dá mil, agora ele com o poder dele do super, vamos ver, 1.200 Olha, o super tá fazendo isso Aqui 1.200 o super também dá Quando você faz isso? Acabei de gravar isso Gente, eu tô aqui, ele tem a vida de 2.800 E quando ele pegou o poder, ele ficou com 3.500, isso quer dizer que ele deu um buff de 700 de vida, então vamos jogar aqui com ele E gente, eu tenho um canal novo chamado DJUBS e também eu deixei o meu gravador de tela para não gravar só, então quer dizer que isso é... Eu tô gravando por cima pelo meu editor de vídeo, então vamos lá né, matei aqui É, eu fui no combate mais, porque como eu estou jogando combate porque eu tô com poucos troféus É, vou, dá pra, é, para de mim, então como eu tô jogando combate porque eu tô falando... Então como eu tô com poucos troféus, tô jogando combate mais, para de mim, então tô jogando combate mais porque assim eu ganho mais troféus Eu vou chamar peruba Eu vou chamar peruba Peruba passar no ar e ela vai morrer nem E o que? Eu sei que quem já conheceu peruba nem morreu É o que? Que cheiro é esse? Então gente, eu vou dar aqui uma dica para vocês, vocês Ahhhh Vocês... é, é assim, sempre que você ganha um brawler novo né, é uma dica, uma sugestão Você vai jogar com com poucos troféus o brawler Então, como ele está com poucos troféis, não joga com ele ainda Maximiza ele, deixa ele com algum acessório ou poder de estela Ou se quiser pode jogar no 9, mas isso é uma sugestão Pode subir 1250 com ele, com Brawler Poder 1 E agora estou jogando com pessoas reais Gente, eu criei um canal chamado Chamado de UBS É um canal de... De... De qual é o nome? Qual é o nome? De golzeca É, de golzeca Terou um pavinho aqui Não, não, não Então pode me imitar Então pode me imitar Que nem o Tiena ou o RZ64 Eu fiz um canal de golzeca Minha vida Você quer... Ô gente, deem um beijo na sua mãe E nos seus pais Porque... Eles são muito felizes de ter em você É Não importa como é a sua mãe e o seu pai Só ame eles Que eles também te amam Então vamos lá Dona dos lendários Aqui marca um gol É, são pessoas tóxicas E outra dica aqui, gente Não sejam tóxicas Que quando você... É... Ser tóxico é legal Mas quando você... Estou entendendo quase tudo Vê uma pessoa tóxica É chato, né? Então nunca sejam... É tóxicos Mas então, galera Este foi a Lover Na verdade, não Não vou acabar com ele Não, não Vamos jogar mais uma Do Krasa e Smilas Da Cromune Jati Aqui Eu amei esse novo tema de castelo Nos mapas Ficou muito bonito Deu até vontade de chorar Então vamos lá, né? Eu também lá fiz tudo, gente Cadê essa uma pessoa que tá faltando? Mas você vai cuspir água aqui? Pela Gente, eu volto com vocês Quando o matchmaking acabar Ele volta com vocês Quando a barra cuspir água Então, gente Vocês vão esperar mais um pouquinho Um pouquinho É, só um vídeo, Matilde Aí, pronto Chegamos aqui Então vamos aí, né, gente Aqui eu amei, ó A animação do Pim do troféu Aqui Dá-lhe sua lição pra Bela Porque isso não é lição Então vamos lá Não gostei do Coronel Eu gostei do Coronel Ruffles Ruffles E talvez eu compre duas Mega Caixas hoje Que acabou a temporada Da Liga Estelar, né? Não ganhar Jack de Jack De Jack Que também nem quero Porque eu não gosto muito da Jack Minha opinião Se vocês gostam da Jack Não fica um destino Porque todo mundo tem a sua opinião E só vem, só vem Então É isso Então vamos lá Aí, né, vamos lá Eu te ajudo a fazer a lição Tá bem? Não Pode te ajudar? Aqui A força Nunca é a chave Para A Abilhe Trote Será Isso? Não sei Vocês que decidem É Estamos perdendo E vamos perder É Mais pessoa tóxica Que flingue Tóxico E nunca sejam tóxicos Vamos Posso desenhar com ele? Mais Então galera Este foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem seu like Se inscrevam no canal Ativem o sininho Compartilhem este vídeo E tchau